Sombreonauta apresenta Esperança cega, manipulação concreta Marvel no ar, demolidor, quadrinho 2009 Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast O que nos atraixou sempre é o fato de nosso pensamento nunca ser puramente racional Nossos sentimentos afetam nossa percepção do mundo E o rei do crime sabe disso O quadrinho então esquadrinha, como e porque Fisk, sempre consegue o que quer Nem demolidor, nem homem aranha, nem justiceiro conseguiram vencer plenamente esse diabólico gangster Porque ele tem muito de pensador do caráter humano em sua prática Todas as vezes que algum desses nêmesis de Fisk o enfrentaram Saíram com acre e gosto em seus paladares do sabor de saberem que ele os conhece melhor do que os próprios jamais ousaram Isso porque o rei do crime sempre foi mais seu nome original em inglês Um kingpin ou rei dos pinos Nome dado a quem sabe jogar boliche muito bem Ele sabe que jogadas fazer para derrubar os obstáculos à sua frente Ele não é um jogador de xadrez polido, corteiro e sofisticado Ele é uma massa esférica que tem pontaria milimétrica Ele não é um jogador de xadrez polido, corteiro e sofisticado Ele não é um jogador de xadrez polido, corteiro e sofisticado